Fala, gamer! Eu sou o Nivaldo, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu falo muito sobre jogos na nuvem, sobre games no geral, e hoje eu vou falar mais uma vez sobre o GeForce Now Beta aqui na América Latina, que está sendo disponibilizado pela empresa Abia. Isso mesmo, o GeForce Now Powered by Abia, como quem já conhece o serviço já está acostumado a ler ou a escutar. Então, assim, eu estou reclamando já tem um tempo do ping, tá bom? Eu tenho uma casa em Santa Catarina que está tendo 47 milissegundos de ping e tenho uma casa em Curitiba que está com 66, 67 milissegundos de ping. E nós somos super próximos aqui do Uruguai, comparado com São Paulo, com Minas Gerais, Bahia, qualquer outro estado do Nordeste ou do Norte. E, por incrível que pareça, pessoas de São Paulo e do Rio estão com um ping melhor do que o nosso. Eles estão batendo ali 30, 35 milissegundos. O pessoal de São Paulo Capital é o que está com o melhor ping pelo que estão me passando, né? São estatísticas de pessoas que postam nos comentários aqui do canal ou que me avisam via Discord, né? No servidor Discord aqui do canal. E são estatísticas que eu estou levantando. Rio de Janeiro e São Paulo são os que têm os melhores pings por enquanto. Tem umas pessoas do Rio Grande do Sul que fala que está batendo 20 milissegundos, mas eu não sei porque é muito pouco e o perfil não é muito confiável às vezes quando fala. Então, não é alguém que vem conversar comigo. Parece que é só um comentário que foi jogado. Mas, na prática, está todo mundo na casa dos 50, 60, tem Nordeste batendo 75 milissegundos, 80, coisa que, às vezes, nos Estados Unidos eles pegavam melhor. E lá no Uruguai está pior do que estava antes. Então, não está legal, sabe? Eu já fiz altos vídeos sobre isso e o pessoal está brigando comigo. Ele está falando assim, pô, Alivaldo, 40 milissegundos já ficaria bom, 50 milissegundos está ótimo, você sempre jogou com 150, agora está jogando com 47, você sempre jogou com 150, agora está com 60. Então, pô, eu entendo que melhorou. Em nenhum momento eu estou falando que o GeForce Nau Beta está ruim. Na verdade, assim, tipo, tá bom, tá melhor do que estava? Tá, com certeza, pô. Metade, no meu caso, foi mais da metade. Se eu pegar em consideração a Santa Catarina, dá três vezes menos do que estava antes. Mas ainda não é competitivo, ainda não é bom o suficiente para você jogar CSGO. Para você que é bom no CSGO e quer ser competitivo de verdade, você não vai conseguir jogar. Você que adora Fortnite, quer jogar Fortnite bem, quer participar dos campeonatos, quer ter uma chance de ganhar skin e tal, você não vai conseguir por causa desse ping. Apex Legends, que é um jogo super complexo, depende de uma mecânica bem diferente, o pessoal que joga bem, joga bem pra caramba, mas sim, se você comparar com quem joga no PC, você não vai conseguir com esse ping. E o que eu quero trazer aqui é só mais informações de por que, por exemplo, 40 milissegundos ainda é ruim. Por que que eu quero 20 milissegundos pro Brasil inteiro? Não é 20 milissegundos pro Nivaldo, não é 20 milissegundos pra você de Santa Catarina, não é 20 milissegundos pro Rio Grande do Sul, ou pro Paulista, pro pessoal do Rio de Janeiro, não é. Eu quero 20 milissegundos pro Brasil inteiro. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste, Oeste, Sul, seja onde for que você estiver, eu quero que você tenha 20 milissegundos. Porque, assim, você está fazendo a conta somente do tempo que leva da sua casa, do seu celular ou do seu computador, até o computador da NVIDIA. Então, vamos pegar o meu caso? Vamos assumir duas variáveis. Primeiro, de São Paulo a Eibia tá dando 30 milissegundos. É um pouco mais que isso, mas vamos arredondar pra 30 milissegundos. De Santa Catarina, na minha casa, dá 47 milissegundos. Vamos arredondar pra 50. Então, vai ficar 50 e 30, beleza? Da minha casa, de Santa Catarina, até os servidores da Eibia, dá 50 milissegundos. Isso é bom pôr, melhor, é três vezes menos do que eu tinha aqui em Curitiba jogando nos Estados Unidos. Mas, você precisa entender que a maioria dos jogos que usa servidor, a maioria dos jogos online, Fortnite, Destiny, CS, Apex Legends, sei lá o que mais, que tem Rocket League, qualquer coisa que você joga, principalmente se é free-to-play, ele usa um servidor e não tem servidor no Uruguai. Os servidores nesses jogos ficam geralmente no Brasil e geralmente no estado de São Paulo. Então, assim, de Santa Catarina até o Uruguai, Nivaldo usa 50 milissegundos. Eu, com 50 milissegundos, chego na máquina da Eibia, na máquina que a Eibia e a NVIDIA me disponibilizam pra jogar. Só que, quando eu começo a jogar, o meu ping sai da minha casa de Santa Catarina, vai pro Uruguai com 50 milissegundos. Mas, o servidor do jogo não tá no Uruguai. Ele tá lá em São Paulo. Daí ele volta. Anda mais 30 milissegundos. Então, se somar os 50 milissegundos da minha casa até a Eibia, e os 30 milissegundos da Eibia até o servidor do jogo, são 80 milissegundos que você precisa levar em consideração. Então, você tá vendo o personagem, o seu amigo no CS, que tá jogando local, batendo no servidor de São Paulo, ele tá 80 milissegundos no passado. O teu inimigo que tá mirando em você, tá 80 milissegundos no passado, por isso que, às vezes, você dá um tiro e você não acerta a pessoa, por mais que você tenha mirado corretamente. Mas você mirou quando ela não estava mais lá. Você atirou quando ela não estava mais lá. Então, essa é a diferença. Quando a gente tiver com 20 milissegundos de ping, a gente ainda assumindo que é 30 lá, vai ficar 20 milissegundos, 30, 50 milissegundos. Ainda é coisa absurda. Quando a gente joga local, a gente não tem esse primeiro, então seria só 30 milissegundos. Quando a gente joga com tudo local, da minha casa, daqui de Curitiba, até São Paulo, dá 15 milissegundos de ping. Se o servidor tá lá em São Paulo, o ping é praticamente zero. Então, da minha casa até o servidor da NVIDIA vai ser 15 milissegundos. Digamos que da NVIDIA em São Paulo até o servidor do jogo em São Paulo seja 5 milissegundos. São 20 milissegundos que eu tenho. Entendeu? Estando no Brasil, tendo vários servidores espalhados no Brasil, você minimiza não só o ping seu até a máquina da Aibia, como também o ping da máquina da Aibia até o servidor do jogo. Isso é muito importante. Quer ver um caso? Eu paguei, sei lá, quase 6 mil reais no Xbox Series X. Eu adoro, até fiz uma live nesse final de semana, o Fly Simulator. Onde que fica o servidor do jogo? Lá nos Estados Unidos. Não tem servidor do jogo aqui no Brasil. Então, assim, se sair o Game Pass, como é que vai ser? Você vai gastar 30 milissegundos pra chegar no computador, no console que vai ficar lá em São Paulo, digamos assim, e depois você vai gastar mais 150 milissegundos pra chegar no jogo. vai ter 200 milissegundos arredondando. Apesar que, assim, pra um jogo de avião, é um simulador, não é nem um game, né? 200 milissegundos não faz diferença. De verdade, não faz. As escalas são gigantes. A gente tá falando de milhas náuticas, de quilômetros, de velocidades absurdas, mas numa escala gigante de planeta, né? Então, essa diferença é totalmente aceitável, até pra pousar. Só que, esse jogo vai ter um update, que vai ter um modo de corrida, estilo aquelas corridas de avião da Red Bull, sabe? Que tinha antigamente. Vai ter um modo de corrida desse tipo. 200 milissegundos vai ficar terrível pra jogar. Eu realmente espero que a Microsoft traga servidores do jogo aqui pro Brasil, porque mesmo eu ter no console, não vai ficar competitivo pra eu jogar com a galera lá de fora. E agora, servidores no Uruguai é exatamente a mesma coisa. LOL tem servidor no São Paulo, CS, todo mundo. Todo mundo fica em São Paulo, ninguém fica no Uruguai. Não tô falando mal do Uruguai, nem nada do tipo. Eu tô muito feliz que veio, de verdade. A gente tá jogando melhor. Pra quem tava acostumado a jogar os negócios terríveis, igual a gente tá, tá muito melhor. Mas você não precisa ficar babando o ovo da Eib, dizendo que eles são as melhores do mundo, porque eles trouxeram pra cá. Eles trouxeram pro Uruguai, gente. Lá não tem a quantidade de player que nós temos. Lá não tem o tamanho que nós temos. Então, não tá resolvido ainda pro Brasil. Essa é a mensagem que eu queria trazer. Essa é uma explicação um pouco melhor que eu queria trazer pra quem fica, eu não vou dizer me agredindo, mas que fica me xingando, me zoando no Twitter, ou me zoando no Twitter, me zoando no YouTube, me zoando no Discord, porque eu fico cobrando isso. Não interessa se a Eib tá vendo esse vídeo ou não. Não interessa se eles vão mudar ou não. Mas é o meu papel falar pra vocês que não deve ficar satisfeito. Você tem que continuar cobrando. Cada vez que o aplicativo eu te pedir pra dar um feedback, fale sobre isso, por favor. É assim que a gente muda o mundo. Simplesmente aceitar, pagar caro, engolir o sapo pra você jogar com a metade do delay, não é assim que eu faço. Eu só nivelo pra cima, galera. De verdade. Espero que você comece a nivelar pra cima também. Então se inscreve no canal, deixa aquele like, e vamos mudar o Brasil, galera.